Depois de sete meses de cancelas abertas, foi retomada hoje a cobrança nas praças de pedágio da BR-290, a Freeway, entre Porto Alegre e Osório. Veículos de passeio pagam R$ 4,40 nos dois sentidos em Gravataí e R$ 8,80 no sentido litoral na Praça de Santo Antônio da Patrulha. A CCR Via Sul assumiu como nova concessionária. Os serviços de limpeza e conservação das vias e acostamentos, um pouco prejudicados pela chuva, bem como atendimento de socorro, guincho e ambulância, estão operando. A gente paga um tributo muito alto já para as rodovias estaduais e federais estarem dessa maneira. Não contra este tipo de pedágio, sim a má prestação de serviço público que é prestado nas rodovias federais. Ainda esburacados do jeito que estão. A estrada estava bem cheia de buraco aí para frente, né? E já hoje já vi que estão começando a lidar na limpeza, na lateral da pista. Já estão trabalhando. Já vi três caminhões ali, carro sendo guinchado, que antes não tinha, né? Já estava sem hospedagem. Pelo edital da concessão, as praças de pedágio terão modificações de local, no caso de Gravataí, favorecendo os moradores da cidade, e de divisão da tarifa, no caso de Santo Antônio. Essa praça que hoje está no quilombo 77 vai ser transferida para o quilombo 60. E a praça de Santo Antônio da Patrulha, que hoje opera em um sentido, ela cobra em um sentido, ela vai ser adaptada, ampliada para cobrar nos dois sentidos. Isso até agosto de 2020 já vai estar funcionando nessa nova configuração. A nova concessionária da Freeway também assume a conservação e o atendimento aos usuários das BR-101 de Osório a Torres, da 386 de Canoas a Carazinho e também da BR-448. A cobrança de pedágio vem depois da construção de uma praça em três cachoeiras na BR-101 e outras quatro ao longo da BR-386, com previsão até fevereiro do próximo ano. Mas a partir de hoje, as equipes estão atuando naqueles trechos. Também começamos, né, todo serviço de conserva. Também está um pouco prejudicado pela chuva, mas já nas quatro rodovias da Malha já tem gente trabalhando aí com conservação, que é composto de roçada, limpeza, adaptação de placas, de sinalização horizontal. Então tudo isso já vai sendo aos poucos aí disponibilizado ao usuário.